Música TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre ele seja louvado Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia Também chamada de Tiberia diz Uma grande multidão o seguia Porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos Estava próxima a Páscoa a festa dos judeus Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo a seu encontro Jesus disse a Felipe Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova Pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer Felipe respondeu Nem duzentas moedas de prata bastariam Para dar um pedaço de pão a cada um Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse Fazer sentar as pessoas Havia muita relva naquele lugar E lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens Jesus tomou os pães Deu graças E distribuiu-os aos que estavam sentados Tanto quanto queriam E fez o mesmo com os peixes Quando todos ficaram satisfeitos Jesus disse aos discípulos Recolhei os pedaços que sobraram Para que nada se perca Recolheram os pedaços e encheram doze cestos Com as sobras dos cinco pães Deixadas pelos que haviam comido Vendo o sinal que Jesus tinha realizado Aqueles homens exclamaram Este é verdadeiramente o profeta Aquele que deve vir ao mundo Mas quando notou que estavam Querendo levá-lo Para proclamá-lo rei Jesus retirou-se de novo Sozinho Para o monte Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados e amados e amadas de Deus Décimo sétimo domingo do tempo comum Nós estamos acompanhando o itinerário De Jesus e seus discípulos Sempre agora nós estamos vendo A região do lago do Tiberias Ou o mar da Galileia Uma hora Jesus está em uma margem Uma hora Jesus está em outra Mas sempre assim Está ali evangelizando naquela região Ouvimos Há dois domingos passados Que Jesus envia os seus discípulos Para anunciar o reino de Deus Fala do seu amor Fala da sua graça E pede para eles Olha Agora vão e façam o mesmo Não Tenham medo Porque O poder vai acompanhar vocês Vocês vão poder expulsar demônios Em meu nome Vão poder curar Fazer muitos milagres E façam também a experiência De se abandonarem Nas mãos do Senhor Não levem túnica Cajado Duas sandálias Nenhum tipo de dinheiro Alimento Nada Vocês vão fazer a experiência Do amor de Deus A experiência da providência divina Na vida de vocês Aí depois nós Domingo passado Nós vimos Jesus Conversando com eles Eles vão contando Como foi a missão Como foi Profica A missão Como foi Frutífera A missão E aí Jesus fala Vamos para o outro lado Do mar Vamos descansar um pouco A multidão Segue E aí Mais uma vez Jesus está ensinando Essas multidões O evangelho de domingo Passado Termina dizendo Que Jesus teve compaixão Porque era Como ovelhas Sem pastores Então Jesus está aqui Pastoreando Essa grande multidão Jesus Questiona Seus apóstolos Dizendo Olha só Olha como essa multidão É grande Nós precisamos Alimentá-las Fala para Felipe E aí Felipe Diz Senhor Não temos condições De dar comida Para todas as pessoas Humanamente O olhar de Felipe É verdadeiro Não temos condições Só que Felipe Não entendeu Que diante dele Estava O Deus Do impossível O possível Humanamente Não tinha como Mas Deus Ia fazer O impossível Acontecer Então Felipe Não se deu conta Que estava falando Com o Senhor Do impossível E poderia dar De comer Muito mais Do que Aquela multidão E aí Jesus Diz Vamos É Resolver isso Como é que a gente Vai resolver Isso Felipe Ele disse Senhor Nem se nós Tivéssemos Duzentas Moedas de prata Bastaria É muita gente A gente não tem Esse dinheiro Não temos condições Tem que mandar embora Essa multidão Que não se vira Aí André Diz Senhor A única coisa Que temos É um menino Com Cinco pães De cevário E dois peixes Mais uma vez Nós percebemos Humanamente Era impossível O medo Como que Uma refeição Que é para um Cinco pães De dois peixes Era refeição Para uma pessoa No máximo Duas pessoas É Daria para fazer Uma boquinha Mas uma multidão De mais de cinco mil homens Sem contar Mulheres e crianças Era muita gente Jesus disse Basta É disso Que eu preciso Porque humanamente O que é pouco O que é insuficiente Ao olhar humano Deus Pega E transforma Isso em graça Em bênção Em milagre Deus é assim Eles precisaram Oferecer Alguma coisa Mesmo que Humanamente Fosse insignificante Mas Deus Fez um milagre A partir disso Meu irmão Minha irmã É também Na sua vida Na minha vida Nós precisamos Oferecer ao Senhor O pouco Que nós temos Até mesmo O que nós temos Muitas vezes De oferecer Para o Senhor Só as nossas misérias Os nossos pecados As nossas fraquezas Mas eu vou isso Eu vou dar isso Para Deus Sim Não importa Porque o Senhor Vai poder transformar Isso em graça Para a gente Em graça Para as outras pessoas Aqui esse menino Só tinha esse lanchinho Pouco Ao olhar humano Mas grande Na generosidade Para com Deus Bastou isso E Deus fez o milagre Meu irmão Minha irmã Não pensa Que o que você tem Para oferecer Para o Senhor É o mínimo Eu não tenho nada Para oferecer Para o Senhor Se eu tiver Para oferecer Tampouco Eu tenho mais É misérias É murmuração É reclamação Eu vou oferecer Isso para o Senhor Seja sincero Ofereça o que você tem Mesmo que não sejam As coisas mais boas Porque o Senhor Pode transformar Tudo isso O Senhor pode fazer A obra Da salvação Acontecer E foi o que fez Sentou o povo Distribuiu O pão O peixe E todos comeram E ainda sobraram Por quê? Porque o nosso Deus Não é o Deus Não é o Deus da miséria O nosso Deus É o Deus da abundância Não podemos viver No desperdício Tanto que Jesus disse Recolham Para não deixar O desperdício Jesus não gosta Deus não gosta Nunca gostou Do desperdício Mas Ele não criou Ninguém para viver Na miséria A miséria Não faz parte Do plano de Deus Uma vida Uma vida simples sim Mas tendo necessário Para sobreviver Com dignidade O Senhor nunca Vai me deixar Faltar Toda miséria Vem Do egoísmo Do nosso coração Vem De um desejo De acumular Coisas Para nós Em detrimento Do sofrimento Do sofrimento Do outro Uma avareza Que A gente não consegue Se desprender Daquilo que muitas vezes Temos E queremos mais 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 Como diz o ditado É um buraco sem fundo Que não Não nos satisfaz Então Jesus Dá com abundância Nunca deixa faltar Então precisamos Fazer essa experiência Desse Deus Que lá Multiplicou o pão O peixe Mas o Senhor Também quer multiplicar Talvez na sua vida A alegria A misericórdia A fé A esperança Quer multiplicar Os dons Que Ele te deu Quer que você O coloque A serviço Do reino O Senhor quer multiplicar O amor Que Ele já colocou No seu coração Para multiplicando isso Você pode também Derramar esse amor Às outras pessoas Então o Senhor É que toma a iniciativa Assim como fez Com aquela multidão O Senhor também faz Com cada um de nós Nos sacia Nos alimenta E acima de tudo Ele nos alimenta Com o pão do céu Com a Eucaristia Porque nessa caminhada Para a vida eterna Muitas vezes Vamos desfalecendo Vamos nos perdendo Vamos nos desanimando É preciso a gente Estar firme Alimentando-nos Com a Eucaristia Se não for diariamente Pelo menos Semanalmente A gente vai buscar A força na Eucaristia O pão do céu Para nos ajudar A fazer essa caminhada Que muitas vezes É a árdua O deserto Da nossa vida O sol Escoaldante Dos problemas O sol Escoaldante De tantas realidades Enfermidades Dívidas Tantas situações Mas o Senhor Vem em nosso auxílio Vem em nosso socorro Ele não nos deixa Faltar a sua graça Como não deixou Para aquela multidão Porque ele cuida De cada um de nós Ele continua sendo O bom pastor Cuidando De suas ovelhas Como cuidou Daquela grande multidão Na beira do lago Do Tiberíades Ele continua também Cuidando de cada um de nós Cuidando de você Da sua casa Da sua família Dos seus projetos Não se desespere Você não está sozinho Deus continua Do seu lado Zelando e cuidando De você E fazendo milagre Mas não tenha medo De oferecer ao Senhor Menos que seja o pouco Mesmo que seja o pouco Dizendo ao Senhor O que eu tenho Para oferecer é isso Não tenho mais Só tenho isso Mas é o que eu Posso Te oferecer E eu posso Te garantir Que o Senhor Vai fazer o milagre O Senhor Vai transformar Vai multiplicar Então Faça a experiência De oferecer ao Senhor O pouco da sua vida E acolha A enormidade e bondade De Deus Na sua vida Na sua história Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Ele seja louvado Que Deus te abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Salve Maria Imaculada Amém 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 Legenda Adriana Zanotto